Max Verstappen vence o grande prêmio do Azerbaijão e a Ferrari abre o bico. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e está se tornando comum na temporada 2022 a Ferrari fazer a pole com toda a pompa e no domingo a Red Bull sair vencedora. Seja por estratégia, abandono, erro de pitch ou o que for, nós temos visto uma Red Bull superando a Ferrari em mais um aspecto, mais uma corrida nessa temporada e eu queria dizer pra você que no vídeo de agora nós falaremos exclusivamente dessas duas equipes, Red Bull e Ferrari. No vídeo de mais tarde, ou seja, hoje ainda teremos outro vídeo, falaremos sobre as demais equipes, mas agora eu quero focar com você em Red Bull e Ferrari. Vamos começar pela Ferrari, um carro muito rápido de quali, principalmente nas mãos do Charles Leclerc, mas que na corrida, por mais que também demonstre velocidade, não tem conseguido terminar ou quando termina tem problemas com desgaste de pneus ou então a equipe erra num pit stop, numa estratégia, a Ferrari começa a Ferrari começa a viver um drama na temporada. Se no início do ano nós tínhamos uma Red Bull chamada de carro sem confiabilidade, agora a Ferrari toma esse posto, principalmente por conta do motor. Das seis unidades presentes no grande prêmio do Azerbaijão, quatro abandonaram, sendo três diretamente envolvidos com o motor Ferrari. Eu diria que a Ferrari teve um aumento significativo de potência, já que eles fizeram atualizações no seu motor sim, mas se esqueceram um pouquinho da confiabilidade, o que a médio e longo prazo faz sentido, porque no regulamento atual você pode melhorar a confiabilidade, mas não pode melhorar a potência. Então você vai no limite do que o seu motor já pode oferecer de potência e aí depois você se vira com a confiabilidade. O motor que abre o bico com tanta facilidade assim numa pista em que estava com uma temperatura mais alta, ambiente, etc. Nos dá um indicativo de que no México, por exemplo, pode ter um grande problema ou na Áustria, que também fica na altitude e a Red Bull tem o costume de andar muito bem lá por conta do motor Honda, enquanto os demais motores sofrem um pouquinho mais, às vezes tem que reduzir a potência para não aquecer tanto. Acredito eu que a Ferrari começa a coçar a cabeça por conta disso, o motor abriu o bico dessa forma, está estranho, a Ferrari vai ter que rever alguns conceitos, provavelmente nessa pista de Baku, por conta do acerto peculiar, a Ferrari acabou dando um pouco mais de potência para poder se igualar a Red Bull nas retas e o que nós vimos foi um duplo abandono, repito, aparentemente dos quatro carros com motor Ferrari que abandonaram, um não foi diretamente ligado ao motor, mas pelo menos essa é a informação inicial que seria o do carro do Sainz. Nós vamos ver se realmente é isso mais para frente quando a Ferrari confirmar as informações. O prejuízo no campeonato é grande, nós estamos vendo uma tabela em que a Ferrari agora fica para trás em todos os aspectos, ela já estava atrás no campeonato de construtores e também no de pilotos, mas agora o Leclerc é ultrapassado pelo Pérez e a Red Bull ganha um fôlego absurdo, ainda mais para a próxima corrida. O Scuderia Milani compartilhou uma tabela que você vai estar vendo na sua tela aí, que eu achei bem interessante, que é com os componentes de cada equipe, o tanto que cada piloto já utilizou. A Ferrari de Leclerc e Sainz ainda está dentro do aceitável daquilo que se espera para a temporada, mas dependendo do que tiver que trocar nas próximas duas corridas, por exemplo, pode sim levar uma punição. Se não me falha a memória, na transmissão brasileira foi falado que ele já teria excedido o limite em alguma peça para o Canadá, justamente levando em consideração o abandono agora do Azerbaijão. Mas eu acho que foi uma informação equivocada. Se eu estiver errado, eu corrijo num vídeo futuro sem problema algum, mas de acordo com essa tabela, a Ferrari ainda tem sim umas trocas possíveis, mas ficaria no limite, principalmente com o Leclerc. O Sainz também está tendo problemas e eu diria que o Sainz não deve trocar a unidade de potência para o Canadá. O Leclerc possivelmente, dependendo do que for o problema, vai trocar. É um drama, é um drama para a Ferrari que iniciou a temporada muito forte. Ao meu entender, em velocidade pura, ainda é o carro mais rápido, mas não adianta ser o mais rápido se você não termina a corrida ou se a equipe está sempre errando uma estratégia ou algo assim. A estratégia até foi interessante na corrida da Ferrari, de trocar ali os pneus mais cedo para ver se conseguiu alguma coisa contra a Red Bull, mas no final nem chegou até a quadriculada. Já falando sobre a Red Bull em si, corrida consistente, perfeita. Está tendo uma certa polêmica por conta do Pérez e do Verstappen, da troca de posição, do no fighting que foi colocado no rádio do Pérez, mas eu diria que antes mesmo da ordem de equipe o Pérez já estava perdendo muito para o Verstappen. Você viu que o Verstappen chegou de uma hora para outra e o Pérez logo em seguida parou nos boxes porque ele perdeu a performance dos pneus. Eu acredito sinceramente que o Pérez não teria ritmo para acompanhar o Verstappen porque uma vez que o Leclerc não estava mais na frente do Verstappen, o holandês conseguia um ritmo muito forte. Eu acredito que o Verstappen venceria independente do que acontecesse em termos de rádio ou não da equipe. Verstappen chegaria, passaria e venceria. É mais piloto que o Pérez, mas o Pérez está se mostrando um piloto mais à vontade com o carro esse ano e nas pistas de rua, como já falei aqui várias vezes, o Pérez se sobressai. É um piloto que tem um ritmo muito forte. Portanto, Verstappen vence. Eu não acho que os boxes do Pérez foram porque estavam querendo segurar ele. Se você olhar para o box do Verstappen, também erraram. O box do Verstappen, a primeira parada dele. Ele foi 3.5, não é bom, 3.5. Assim como o box, por exemplo, o Leclerc também foi ruim quando pararam. Então, não vou dizer aqui que, nossa, Red Bull e Ferrari estão parando seus pilotos de forma errada, ruim de propósito. Não, de forma alguma. Mas é claro que o Pérez é o segundo piloto. Isso está óbvio para todo mundo. O Pérez sabe que não tinha ritmo. Ele admitiu isso ao final da corrida. Ele sabe que não tinha como acompanhar o ritmo do Verstappen. E o Verstappen amplia sua vantagem consideravelmente. E o Pérez agora é vice-líder do campeonato. Se a Red Bull continuar tendo carro para brigar sozinha, se a Ferrari continuar abandonando, errando estratégia, etc., a Red Bull vai continuar sobrando e aí a briga vai ficar entre esses dois mesmo. Mas claro, é muito cedo na temporada. Não vou aqui cravar nada. Nós já vimos como no início todo mundo falava que a Red Bull tinha que entregar a taça porque a Ferrari estava muito melhor e a Red Bull quebrando. E agora inverteu. Nós temos uma Ferrari quebrando, errando, enquanto a Red Bull está vencendo. Verstappen, se não me falha a memória, ultrapassa Vettel em termos de pódios pela Red Bull, o que é um recorde curioso. Por mais que tenha bem menos vitórias, ainda assim ele tem mais pódios, sendo que de 2016 a 2020 não tinha carro para brigar por título. Então é um feito bem legal do Verstappen. E o Pérez, obviamente, vai ampliando os seus recordes pessoais. Está sendo legal essa temporada para o Pérez, acredito que ele vai continuar num bom nível. Mas o rival do Verstappen ainda é o Leclerc, pelo menos na minha opinião. A corrida da Red Bull perfeita. Não tenho que citar de defeitos da corrida da Red Bull porque capitalizaram em cima do erro do seu rival. O Pérez fez uma ótima largada, já conseguiu passar à frente do Leclerc logo no início. O Verstappen manteve a caça ao Leclerc durante todo o período em que ele ainda estava ali atrás. E no final das contas, levaram os dois carros para casa sem nenhum problema. Com o pódio bem garantido, maximizaram os pontos, tanto de pilotos como de construtores. Ou seja, final de semana perfeito para a Red Bull em termos de corrida. Não tenho o que dizer além disso. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre essas duas equipes. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo que sai mais tarde sobre as demais equipes. Um grande abraço, valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho